Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal e hoje eu vim gravar um vídeo bem curtinho, mais demais, pra atualizar vocês mesmo, né? E eu tô com essa cara aqui porque já comecei a preparar minha pele, porque hoje eu tenho uma apresentação de dança, né? Administração de dança na igreja, então já tô adiantando aqui minha pele, né? Então, por isso que eu tô assim e quero mostrar pra vocês como que ficou ali a varanda, a garagem, né? Que vocês viram que pedreiro tava embolsando, fiz algumas modificações aqui na minha decoração de primavera, então quero mostrar pra vocês também, coisas que vocês gostam de ver de casinha, decoração, então se você gosta desse tipo de vídeo, você está no canal certo, já deixa aquele joinha pra me ajudar, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao canal da Aninha e vamos para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, e ficou assim a varanda, ó, toda embolsadinha, essa parede aqui, vocês lembram que estava muito feia, toda desnivelada, como eu já tinha falado com vocês no outro vídeo, aqui nunca ninguém ligou pra ajeitar, fazer nada, então assim, quem tem que fazer somos nós, né? Então, se a gente tá morando, a gente tem que cuidar, a gente tem que selar, a gente tem que fazer sim, porque isso nos faz bem, então não adianta a gente querer ajeitar tudo, pintar tudo pro final do ano com o muro feio, tanto a parte de dentro, tanto a parte de fora, né? Então, por isso que a gente decidiu ajeitar tudo, independente da gente sair daqui um dia, mas a gente tem que viver o hoje, né? Então, gente, ficou assim, eu tirei a mesa daqui, aí coloquei esse banquinho, aí aqui fica as minhas plantinhas, né? Que vocês já conhecem, e o pedreiro, gente, ele é muito caprichoso, o embolso dele é muito lisinho, ele embolsa, e depois ele ainda vem com argamassa, alisando, tá? Porque aí depois, quando for pintar, vai ficar melhor, né? Pra poder a tinta pegar e ficar bem bonitinho. Aí, as minhas plantinhas que estavam aqui nessa parede, eu passei todas pra cá, ó, tá vendo? Porque aqui elas pegam o sol da manhã, aqui, gente, fica esse varalzinho, porque é onde eu estendo minhas roupas, eu não tenho outro lugar, então, por isso que eu não tirei, como eu lavo roupa dia de segunda e sexta, aí eu estendo minhas roupas aqui, né? E aqui, gente, eu vou pintar, tudo a gente vai fazer aos poucos, tá? Pessoal, eu peço pra que vocês tenham paciência, porque a obra é assim, as coisas acontecem devagar, então, a gente fez essa etapa, vamos descansar um pouco, né? Recuperar o financeiro novamente, pra gente retomar no mês que vem. E aqui, a gente vai pintar, eu quero pintar de uma... A parte externa aqui da casa, eu vou pintar toda de cinza. Mas essa parede aqui, eu quero pintar de uma cor diferente, tá? Eu não sei se vou pintar de rosê, aquele rosinha queimado, rosa chá. E aqui, eu quero fazer uma composição bem legal, bem borrô, estilo bem rústico, botar mandalas aqui na parede, suplar, quero fazer uma coisa bem... Estilo borrô aqui nessa parede. Aqui, eu tenho a intenção de, no futuro, colocar uma... Sabe? Essas poltroninhas de madeira, de varanda, ou aquelas cadeiras adnete, que é bem nesse estilo borrô. E o chão, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Se não der pra gente colocar piso esse ano ainda, né? No chão, revestimento, a gente vai pintar com tinta que pinta o chão. E depois, de mais pra frente, quando a gente puder, a gente coloca piso no chão. E nessa parede aqui, ó, que no futuro, não agora, no futuro, eu também quero colocar... É... Revestimento nessa parede, imitando madeira. Tanto desse lado de cá, tanto do lado de lá. Mas pra dar um visual, sabe? Só nessa parede mesmo. Aqui e aqui desse lado. E aqui colocar uma arandela, uma luzinha, pra dar um visual, sabe? Aí tá assim, gente. Aí aqui é a parte da garagem, né? Já tinha embolsado essa na época que foi feito o quarto novo. Aí a mesinha eu coloquei aqui, tá? A mesinha eu coloquei pra cá. E aqui ficou a parador com as plantinhas, que vocês já conhecem, né? E ali, gente, ficou tudo embolsadinho. Ó, não vou mostrar muito porque... É... Pra não mostrar muito aqui aí em frente da casa, né, gente? Por questão de segurança. Então, esse portão a gente vai pintar, que é o grande de garagem. E o outro ali a gente vai trocar, né? O que a gente entra, que é o social, minha sogra também usa. A gente vai trocar, que já tá muito velho. E essa parede aqui, gente, a gente pediu pra ele chapiscar. Porque é a passagem pra casa dos fundos, né? A gente vem pra cá, pra nossa casa. E lá é a passagem pra casa dos fundos. Então, pra não ficar feio, a gente pediu pra ele chapiscar, né? Pra não ficar aquele tijolo, porque tava muito feio, gente. Tava muito feio mesmo. Então, pra ficar tudo direitinho, né? Olha como em bolsa é bem lisinho. Então, a gente vai pintar tudo até o final do ano. A gente vai pintar tudo. E a nossa casinha vai ficar toda ajeitadinha. Se Deus quiser, mês que vem a gente já vai comprar a janela ali do quarto novo. Então, gente, a meta é aprontar esse quarto novo até o final do ano. Pintar toda a casa por dentro, por fora. Ajeitar aqui a varanda, né? Fazer uma pequena transformação no banheiro. E se Deus quiser, pra honra e glória do Senhor, eu hei de cantar o meu hino na vitória no final do ano. Que minha casa estará toda ajeitadinha pra glória de Deus. E é isso, meus amores. Só pra atualizar vocês da obra aqui da casa, tá? Bem, meus amores, e aqui na casinha, né? Eu mudei só algumas coisas, assim, de decoração, que eu vou sempre, né, mudando. Algumas coisas estão a mesma coisa, né, do vídeo que eu fiz da minha decoração para a primavera. Aí, o que que eu mudei? Aqui, ó, o quadro, ó, troquei a imagem e imprimi essa imagem, que tem mais a ver com a primavera. Peguei no Pinterest e imprimi, gente, numa folha de A4 mesmo, tá? E coloquei aí, só pra mudar a imagem, que a outra tava a imagem da decoração de inverno ainda, né? Então, ó, está assim. Aí, aqui nessa prateleira, eu acrescentei esse vazinho dourado e coloquei essas florzinhas, né, que é a tulipa e mini rosinha no tom de rosa. Então, ficou a decoração dourada aqui. Aí, esses vazinhos que estavam nas mesinhas, eu passei pra cá, pro rack, né? Aí, aqui na mesinha de centro ficou esse vazinho. Aí, aqui ficou o cantinho, né, do meu amorzinho Julie, os gatinhos, a minha foto com ela do nosso primeiro Natal em 2015, né? Foi o ano que eu adotei a Julie. Aí, aqui ficou a foto minha e do meu amor. Aí, coloquei esse vazinho, os passarinhos, um coraçãozinho. Então, assim, gente. Aí, aqui, vocês lembram que ficava um trio de coração? Eu tirei os corações daqui, porque aqui, gente, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se eu faço um ripado, entendeu? Não sei. Deixem aí nos comentários. Eu não sei se eu coloco aqueles nichos quadrados imitando madeira, né? Descendo, três descendo. Não sei se eu faço algo meio que ripado, tipo a porta ali. Não sei, tá? Ah, tô pensando. Ou se eu boto uma planta. Deixem aí nos comentários uma sugestão, tá bom? E é isso, gente. Aí, os corações que estavam ali, eu passei pra cá, ó. Ó. Pra trás da mesa aqui. Tá vendo? A mesa tá assim. E coloquei os corações aqui. Confesso pra vocês que esse círculo já está me enjoando. Eu fiz essa pintura novamente. Acho que eu não atualizei vocês. Meio que manchado. Eu quis esse efeito, tá? Meio manchado. Pra ficar meio que parecendo com cimento queimado. Mas eu já tô enjoando disso também. Então, já quero tirar esse círculo. Provavelmente vai sair daqui esses corações. Vai pra outro lugar. Já tem um lugarzinho pra botar eles. E aqui eu vou pintar. Quando for pintar a casa pro final do ano, né? Vai precisar de pintar a casa toda. Aí eu pinto. Tiro esse círculo. Que eu já enjoei da cara dele. Ou então eu vou comprar, gente. Um papel de parede. O que vocês acham também? Deu comprar um papel de parede? Bem legal. E colocar, né? Aqui embaixo da escada, né? Pegando isso aqui tudo. Não sei. Tá? Aí aqui tá essa decoraçãozinha. Né? Tá sim, gente. Minha cozinha. Que vocês já conhecem. A decoração vocês já viram aí. Praticamente é a mesma. Não mudou muita coisa. E é isso, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa casinha. Com muito amor. E sermos gratos pelo que temos, né? É o que eu sempre falo. Se a gente não sermos gratos no pouco. Quando Deus nos surpreender com coisas maiores, né? A gente também não vai aprender a ser gratos. E a gente tem que aprender a dar valor. Tudo que nós temos. Bem, meus amores. Então é isso, né? Só pra atualizar vocês da obra aqui de casa. Tudo é com muita luta. É com sufoco. É com muito esforço. Então as coisas estão acontecendo mais devagar. E no tempo de Deus, né? Não adianta a gente ficar afobada. Não adianta a gente querer que as coisas aconteçam tudo de uma vez. Que não é assim, né? As coisas, infelizmente, não é do jeito que a gente pensa. O material tá caro. É pedreiro, né? Que tem várias obras. Então ele já saiu daqui. Já foi pra outra obra. E já combinei com ele do mês que ele vai voltar. Então é assim, né? A gente tentando reconciliar e equilibrando, né? Até mesmo porque a gente tem que juntar dinheiro, né gente? Nada é de graça. Então assim... Mas se Deus quiser, até dezembro eu já quero passar o meu natal com a minha casa toda ajeitadinha. Esse ano eu vou até demorar um pouco pra fazer decoração de natal, tá gente? Eu sempre faço ali no início de novembro. Já começo a decorar a casa. Esse ano eu vou demorar um pouquinho. Então vocês só vão ver minha decoração de natal esse ano só em dezembro mesmo. Por conta da obra da casa, tá? Que eu tenho que resolver essa questão da obra toda pra depois decorar a casa, né? E com certeza eu vou decorar a casa por motivos de gratidão a Deus, né? Porque é uma conquista, né gente? Ano passado eu conquistei meus imóveis de sala novo, né? Sofá, rack, buffet. E esse ano a gente tá aí concluindo mais uma etapa da obra da casa e concluir é um motivo de gratidão, né? E eu decoro a casa porque eu gosto. Gosto dessa época do ano do natal que eu acho que traz mais alegria pra casa, né? A casa fica com um encanto diferente, né? E por gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo que é o nascimento e por tudo que Deus tem feito por mim esse ano, gente. Porque só pelo fato de eu estar viva, respirando, meu esposo tá viva, nossa família tá bem. Tive uma perca recentemente de uma prima semana passada. Então, nós não sabemos, né? O que pode acontecer com a gente daqui a cinco minutos. Então, o fato de eu estar viva já é um motivo de gratidão. Se eu chegar até o final do ano, é um motivo de gratidão, né? Então, é isso. Meus amores, eu queria mostrar pra vocês, eu comprei esse papel decorativo adesivo, ó. Eu comprei num amigão, foi 25 reais. Aqui tem 5 metros, tá? Ele tem 5 metros e a largura é 45 centímetros, né? E eu comprei ele, gente, pra colocar no banheiro. Porque vocês sabem que eu vou fazer uma reforma no banheiro, nada muito luxuoso. Mas vou trocar o lavatório e vou dar um jeito naquela parede, pintar tudo de branquinho. E isso aqui eu vou colocar na parte do lavatório. Eu tô pensando em colocar na parede que tem atrás do sanitário, tá? Mas vocês verão aí se vai ser isso mesmo, tá? Raticenas, para os próximos vídeos. Aí, ele é meio marmorizado. Eu ia comprar só todo marmorizado, mas eu gostei desse que ele tem esse detalhe aqui, ó. Meio dourado, sabe? Meio dourado, meio rosé gold, não sei, né? E aí, eu gostei tanto dele que por isso que eu falei pra vocês que, de repente, eu compro um papel de parede pra colocar nessa parede aqui toda, tá? Ou pinto mesmo, não sei, gente. E é isso, meus amores. Então, ele é assim, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Eu achei ele bem bonito. E é isso. Então, eu vou finalizar esse vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração. E até o próximo vídeo. Ah, e... Sexta e segunda vai ter vídeo extra, tá? Então, já que o YouTube não tá entregando as minhas notificações, já estou avisando que sexta-feira agora e segunda vai ter vídeo extra. Tô me esforçando pra colocar mais vídeo pra vocês quando dá, né, gente? Porque a vida é uma correria, nem sempre dá. Mas sempre que der, eu vou me esforçar pra trazer mais conteúdos aqui pra vocês. Beijo no coração.